Olá, gente! Eu sou a Neyma e tô aqui de volta hoje com esses dois lindos brincos pra gente aprender, ok? Voltando agora, vou apresentar os materiais pra vocês. Uma régua, tesoura, ó, dois tipos de pérola, diferentes são as cores, né? E uma pérola maior, o fuchico pérola pra um dos brincos. Eu conheço esse aqui como anzolzinho ouro. Eu conheço ele como anzol, pra um dos brincos. Pro outro brinco, eu tô aqui com mais fuchico pérola, né? Esse aqui é tecido de algodão, o outro é malha e também o ganchinho anzol, né? Só que esse aqui é prateado. Agulha, linha comum e linha pra pés ponto. Só pra tirar aqui alguma dúvida, linha pra pés ponto, a gente compra nos armarinhos, não tendo, logicamente, que a gente vai comprar um tubo grande desse. Esse aqui é porque eu tinha ganho. Existem uns tubinhos pequenos, assim, o tubo de linha comum. Linha pra pés ponto que dá pra fazer esse trabalho, ok? Oi, gente. Agora, a gente vai começar por esse aqui, tá? A gente vai começar por esse. aqui, eu tô usando essa linha com marrom, que é pra ficar praticamente da mesma cor do fuchir, tá? Aí, eu vou usar ela de quatro dobras. Eu tô medindo aqui, ó, um metro. Aqui já tá dobrado, né? Aqui é 50 centímetros, aqui já tem um metro. Mais ou menos... Um metro e oitenta, né? Porque aqui dobrado deu... Deu 90 centímetros. Agora, colocando as... As quatro pernas aqui na agulha. Pronto, agora eu vou começar assim, ó. Coloco aqui a linha, ó. Aqui tem essa argolinha, passei por dentro de uma argolinha. E aqui, fechando aqui, ó, esse acabamento. Aí, eu faço isso novamente. Pronto, duas vezes é o suficiente. Ó, começo com uma pérola. Aí, eu vou... Aqui, então, eu tenho três tamanhos de fuchir. Aí, eu vou começar com o maior. Coloquei uma pérola. Aí, eu já escolho aqui um lado do fuchico, né? Que pra quem ainda não viu nenhum vídeo meu, esse fuchico, você só vai conseguir fazer se você... Aliás, esse brinco, você só vai conseguir fazer se você assistir o meu primeiro vídeo, que é ensinado a fazer esse fuchico. Que eu chamo de fuchico pérola ou fuchico do fuchico. Então, aqui eu vou... Eu vou escolher um lado, né? Porque, como eu já falei, um lado de acabamento é diferente do outro, tá? Aqui, eu já escolhi um lado pra fazer a sequência. Pronto, já tinha colocado... Já tinha colocado... Pronto, gente. É... É começando aqui, coloquei a pérola. Eu vou começar com o fuchico menor, tá? Escolhi aqui um lado pra fazer a sequência. Outra pérola. Outro fuchico. Outra pérola. Outro fuchico. Mais uma pérola. E o último fuchico, que é o maior. Aqui, eu vou colocar a última pérola. Pronto. Aí, eu vou voltar. Ó, vou voltando aqui por dentro do fuchico. Voltando aqui por dentro do fuchico. Essa última pérola aqui é exatamente pra fazer esse acabamento. Aí, eu volto por dentro da pérola. Por dentro do outro fuchico. Aí, aqui nesse... Aqui, depois desse fuchico, eu já faço essa amarração, ó. Olha. Eu passo a linha aqui por cima. Venho por baixo. Entrando aqui. Ó, dando essa laçada. Pronto. Dei essa laçada aqui. Entro na... Continuando aqui, passando por dentro da pérola. Por dentro do outro fuchico. Aqui, eu vou dar mais uma laçada, né? Mais um nó, pra ficar bem seguro, ó. Aqui por baixo. Entrando aqui, ó. Eu vou dar mais uma laçada aqui, antes da pérola. Voltando por dentro da pérola. Aí, você pode até pensar assim. Mas, pra que tanta laçada, gente? Eu prefiro... Eu prefiro dar mais laçadas e não correr o risco de... De soltar. Olha, aqui eu tô passando por dentro da última pérola. Aqui vai sair dentro do tecido, ó. Aliás, por dentro do último fuchico. E ele vai sair não aqui. Na pérola. Mas, dentro do tecido, ó. Pra encerrar. Pronto. Aqui, eu vou cortar. Só ter cuidado pra não cortar o tecido, tá? Pronto, gente. Olha só como ficou lindo o nosso brinco. Esse ganchinho aqui é um ganchinho envelhecido, né? Pra dar certo com a cor do tecido. Agora, deixa eu só falar aqui uma cor pra vocês, ó. Sobre o tamanho desse fuchico pérola. Aqui, eu usei tampinha de quatro tamanhos diferentes, ó. Só dizer a medida aqui pra vocês. Porque, como eu já falei, eu gosto de usar a tampa pra... Pra fazer a medida, é mais prático, ó. Quase seis centímetros. Aliás, cinco centímetros... Quase cinco centímetros e meio. Primeira tampa maior. Esse aqui, ó. Esse outro aqui... O fuchico mede cinco centímetros. Esse fuchico aqui... A tampa mede quatro centímetros e meio. E esse menorzinho aqui... Mede quatro, tá? Agora, começando, minha gente, já o outro brinco, tá? Só pra informar, esse fuchico aqui, ele mede cinco centímetros, tá? Essa tampinha aqui de cinco centímetros. Aí, aqui, eu vou usar a linha pra pés ponto, ó. Eu tenho aqui, já dobrado em duas pernas, cinquenta centímetros, que é um metro, né? Dobrando. Colocando aqui na agulha. Pronto. Começando aqui do jeito que eu comecei o outro, ó. E ando aqui nesse gancho. Aí, eu dou uma... Dobra. Outra vez. Pronto. Começando aqui com... Olha, essa... Eu tô usando aqui uma pérola maior. Eita, não tá querendo entrar... Entrar aqui na agulha. Tenho que ter uma agulha menor. Aí, vai dar certo aqui. Eita, não tá querendo. Pronto. Deu certo aqui, né? Pronto. Comecei com a pérola grande. Um fuchico... Uma pérola. Eu tô... Aqui nesse brinco, eu tô usando dez fuchicos. Mais um fuchico, mais uma pérola. Mais um fuchico. Tá saiu aqui da agulha. Mais uma pérola, mais um fuchico. Tá ficando bem bonito. Quase finalizando aqui. E... Pronto, gente. Já coloquei as dez... Os dez fuchicos. Agora. Pronto, gente. Foi preciso eu colocar na outra agulha, que não tava querendo passar aqui nessa... Nessa pérola. Eu fui trocar a agulha. Pronto. Aqui, ó. Não coloquei mais outra pérola. Por quê? Porque já vai tá embutida aqui nessa pérola maior. Pronto. Passei por dentro dela. Volto aqui por dentro da argolinha. Do azulzinho aqui. Volto pra dentro da pérola de novo. Aí, eu vou tá voltando já por onde eu comecei, ó. Pra dentro do fuchico que eu comecei. Ó. Na pérola, no fuchico, eu vou deixar esse aqui bem acabado, que é pra não ter risco de soltar. Vou dar uma laçada aqui. Ó. Um nozinho. Pra dentro da pérola, pra dentro do fuchico. Dentro da pérola, dentro do fuchico. Mais uma laçada, ó. Pra poder finalizar. Ó. Mais uma laçada. Aí, eu vou pra dentro da pérola. E aqui, eu vou pra dentro do tecido do fuchico, ó. Eu não vim pra cá, ó. Pra perto da pérola. Aqui, eu tá dentro do tecido do fuchico. Aí, aqui, eu vou só cortar. Tendo cuidado pra não cortar o tecido. E tá pronto aqui o nosso brinco. Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse... Esses dois pares de brinco. Oi, gente. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Dê o like. E... Se vocês quiserem ver mais peças feitas por mim, vão lá no meu Instagram. Neumartes. Com dois S no final. Fiquem com Deus e até a próxima.